Foi enterrado no começo da tarde no cemitério da Consolação em Fernandópolis o corpo da jovem de 16 anos que foi encontrada morta na varanda da casa dela. A polícia civil da cidade vai investigar se a morte da adolescente tem ligação com um jogo conhecido como Momo, que é feito por meio do WhatsApp. A jovem passava por tratamento psiquiátrico. O celular dela foi recolhido para as investigações. Familiares e amigos ainda serão ouvidos pela polícia. E foi solto na tarde de hoje, após passar por audiência de custódia, o motorista da van escolar que bateu em uma carreta estacionada em Dracena. Uma adolescente de 14 anos morreu. A estudante foi enterrada hoje no cemitério municipal em Dracena. O clima era de muita comoção e tristeza. Vários adolescentes, amigos de Maria Clara, da Escola Estadual 9 de Julho, acompanharam o sepultamento. Muitos levaram bexigas brancas. A adolescente estudava no nono ano do ensino fundamental. Maria Clara morreu depois que a van escolar em que seguia para o colégio bateu numa carreta bitrem que estava estacionada no bairro Emílio Zanata. Ela estava no banco da frente. O motorista da van disse que foi desviar de um cachorro, perdeu o controle da direção e bateu na carreta. Na van, segundo o registro policial, estavam mais dois adolescentes. Um deles teve ferimentos leves. O motorista de 28 anos foi autuado em flagrante e responderá por homicídio culposo e lesão corporal.